A CIDADE NO BRASIL São quase 100 mil pessoas que dependem do trabalho do DAEPA Nós temos a felicidade de ter o Córrego Feio, Luiz Que realmente é um presente de Deus Porque nós não temos problemas de falta de água aqui em Patrocínio Em 2015 nós vimos várias cidades do nosso país Várias cidades vizinhas nossas Passar por problemas de falta de água E Patrocínio nós não tivemos nem um dia, nem uma hora, nem um minuto De falta de água por questões da natureza Às vezes faltou um pouco por questão de uma falta de energia Por alguma enchente Mas não por falta de água no nosso Córrego Feio E também em relação ao tratamento do esgoto Em relação a como o DAEPA trata o meio ambiente Nós hoje nos sentimos orgulhosos de em 2015 Encerrarmos as obras das estações de tratamento de esgoto Que foram construídas na gestão do Dr. Lucas Assumir o compromisso com a população de Patrocínio De tratar o meio ambiente com responsabilidade Construímos quatro estações de tratamento de esgoto Com isso hoje a cidade de Patrocínio tem o 100% do esgoto produzido na cidade É tratado E também tratamos o esgoto de alguns distritos Como Silvano, São João da Serra Negra e Salitre de Minas Foi um ano difícil Não só para o DAEPA Mas como todo brasileiro sabe É de todas as dificuldades que o setor público Vem passando Com a falta de receita Com a falta de recurso Mas o DAEPA conseguiu encerrar o ano Com muito otimismo E com a sensação Volto a falar mais uma vez Com a sensação do dever cumprido Esse ano o trabalho do DAEPA ficou focado em que? Pois é, nós conseguimos no ano passado, Luiz Equalizar todo o sistema de distribuição de água em Patrocínio Hoje todos os bairros recebem água com a mesma pressão Então aquele problema que tinha de falta de água no Matinha No bairro Santo Antônio Em parte do bairro Santa Terezinha No bairro São Cristóvão No Boa Esperança Esse problema nós conseguimos realmente acabar com ele Com a setorização do sistema E com a pressurização Hoje toda a água, na parte mais alta como na parte mais baixa Tem praticamente a mesma pressão em toda a cidade de Patrocínio E esse ano os investimentos não param Principalmente o dia a dia, Luiz Várias redes foram substituídas Redes de água que estavam já com seu prazo de validade vencido Água, rede com mais de 30 anos Que foram construídas em Patrocínio Nós tivemos que substituir E estamos cada dia melhorando e ampliando A nossa condição de prestar esse serviço Temos uma frota hoje bem equipada De carros, motos A parte de computadores dos escritórios A parte, o nosso laboratório hoje É um laboratório totalmente equipado Que consegue fazer todos os tipos de análise De água e de esgoto Então o da época não para Aqui é muito dinâmico Cada dia nós vivemos com uma experiência diferente Nesse período de chuva Nós temos tido muitos problemas Com entupimentos de rede de esgoto Nós precisamos trabalhar A consciência e a educação Das pessoas de Patrocínio No sentido ao tratamento do lixo Hoje a gente vê muito lixo jogado na rua Ontem nós tivemos um problema de enchente na avenida Quando você vai olhar os bueiros Eles estão totalmente tampados por plástico Por vasilhas descartáveis Até mesmo grama que é cortada dentro de casa As pessoas às vezes levam esse entulho para o passeio Para o canteiro central Eu acho que nós temos que ter essa consciência E destinar também De forma mais responsável Essa questão do lixo Isso tem atrapalhado muito a questão da rede pluvial de Patrocínio Patrocínio já é deficiente de rede pluvial Alguns bairros Não tem rede pluvial E aonde tem A gente tem tratado Essa rede pluvial Com uma certa irresponsabilidade Jogando lixo aonde não é o seu lugar E você também tem feito um trabalho de conscientização Para que as construções não joguem água da chuva na rede pluvial Esse é um dos problemas sérios que nós temos, Luiz Quando você vai cimentar um terreiro da sua casa Você cimenta e coloca um ralinho para coletar água de chuva E o correto é você pegar esse ralinho e ligar ele lá na rua na água pluvial Mas às vezes é mais perto, é mais prático, é mais fácil, é mais barato Ligar na rede de esgoto Numa caixinha de gordura Numa caixinha da cozinha Ou até mesmo do banheiro que está ali mais perto Mas só que quando você pega uma água de chuva E liga ela numa rede de esgoto Nós estamos causando um problema muito sério para a cidade Porque toda a rede de esgoto Que é construída na cidade de Patrocínio Ela é feita para coletar o esgoto Certa quantidade de esgoto Então quando chove muito Há uma quantidade excessiva de água nessa rede A rede não comporta toda essa água de chuva Que está indo de forma errada para a rede de esgoto E o que acontece? O esgoto volta nos bueiros Quando é uma casa que está abaixo do nível da rua O esgoto chega até voltar dentro das residências das pessoas Então isso é muito importante Que a água de chuva A gente destine ela de forma correta na água pluvial Esse ano foi um ano de muita luta No sentido de viabilizar os recursos, Luiz Para construir a nova estação Nós estamos com o projeto Fizemos o projeto básico Depois fizemos o projeto executivo O projeto executivo o que é? Ele detalha toda a construção Tanto da parte civil Quanto da parte elétrica e arquitetônica Dessa nova obra Estamos com o projeto executivo pronto Ou seja, em termos de projeto Nós estamos prontos para iniciar a construção O terreno já está É apto para a construção Dessa nova estação de tratamento de água Mas falta ainda o recurso Nós havíamos conseguido Viabilizado um recurso no BDMG Através de um banco francês E tivemos muitas dificuldades Para viabilizar esse recurso Quanto à documentação Ainda não descartamos a possibilidade Estamos tentando ainda Viabilizar de forma efetiva Esses recursos Para que a gente continue Comece a construção dessa estação A nossa estação está ultrapassada Ela tem 35, 38 anos Que foi construída E hoje nós estamos passando Mais do que duas, três vezes De água De acordo com a sua capacidade Isso Demora às vezes Para a gente filtrar uma água Num dia de muita chuva Quando a água chega mais Com mais turbidez A gente demora mais Para tratar essa água E às vezes demora Para que essa água chegue à população Então hoje é uma necessidade De patrocínio A construção da nova estação De tratamento de água Muito obrigado a você Pela participação aqui E a Rede de hoje DG de sucesso a vocês Nós é que agradecemos Luiz Agradecemos de forma muito especial O carinho Que a Rede de hoje Sempre tratou da EPA Nós sempre tivemos Um relacionamento muito bom Com a Rede de hoje Onde ela sempre tentou mostrar A população É a realidade do da EPA Nós estaremos sempre De portas abertas A Rede de hoje Para que a gente mantenha Essa informação A população de patrocínio Que na verdade É o dono do da EPA Nós desejamos A todos os patrocinenses Um final de ano De muita paz Um Natal abençoado E um 2016 Melhor do que foi 2015 Com certeza Com muita luta Com muita fé Nós teremos um 2016 De muita paz E de muitas conquistas E um 2016 E de muitas pessoas E um 2016 A sua quantidade de defesa E um 2016 E um 2016 E um 2018